Transcrição e Legendas Pedro Negri Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Oh meu amor, oh meu amor, não me deixa aqui Sofrendo, chorando, canto, canto por você Você me acalma, alivia a minha alma Só eu sei o quanto sua falta me faz Vem logo pra mim, juntinho de mim Só falta um pouquinho pra completar esse amor Me leva, meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva, meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Me leva, meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva, meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Ó meu amor, meu amor, não me deixa aqui Sofrendo e chorando tanto, tanto por você Você me acalma, alivia a minha alma Só eu sei o quanto sua falta me faz Vem logo pra mim, juntinho de mim Só falta um pouquinho pra completar esse amor Me leva meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Seus teclados Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Se a pisada é nova vai fazer enlouquecer Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Se a pisada é nova vai fazer enlouquecer Vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo Levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Mas vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro É injustiça o teclado na dancinha do Barre Terreiro, volume 13 Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Levanta, vai barrendo, vai barrendo, que eu quero ver Essa pisada enorme vai fazer enlouquecer Levanta, vai barrendo, vai barrendo, que eu quero ver Essa pisada enorme vai fazer enlouquecer Vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Mas vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Ela só fica me ligando, só me provocando, ela só quer curtir Ela chega e me provoca, ela sai bater na porta pra depois fugir Mas eu já não aguento mais, hoje eu vou por um fim Vou te levar lá pra raça, lá no meio da palhoça, lá no meio do capim Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito de chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito de chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem embora com Gilson e seus teclados, volume 13 Ela só fica me ligando, só me provocando, ela só quer curtir Ela chega a me provocar, ela sai batendo a porta pra depois fugir Mas eu já não aguento mais, hoje eu vou por um fim Vou te levar lá pra roça, lá no meio da palhoça, lá no meio do capim Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito de chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito de chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero De você não vai fugir Seu som e seus teclados Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Meu bem, só te dei meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xingou, me põe porta fora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um iô iô E nessas idas em volta, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas em volta, sei que você não vive sem meu amor E nessas idas em volta, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu bem, só te dei meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xinga e põe o parque afora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um ioiô E nessas idas em volta, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas em volta, sei que você não vive sem meu amor E nessas idas em volta, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar Seu som e seus teclados A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Mas só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô faltendo, vou dançar com as novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô faltendo, vou dançar com as novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Mas só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Mas só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar suas novinhas Seu som e seus teclados Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Mas pode chover, que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Não tem pressa de ir embora Pode chover sem parar Eu estou de camarote, pinga Que não vai faltar Pode trocar a comanda Que essa aqui não cabe mais Já chegou um shortinho curtinho Me pedindo pra chegar mais Pode trocar a comanda Que essa aqui não cabe mais Já chegou um shortinho curtinho Me pedindo pra chegar mais Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Não tem pressa de ir embora Pode chover sem parar Eu estou de camarote Pinga que não vai faltar Pode trocar a comanda Que essa aqui não cabe mais Já chegou um shortinho curtinho Me pedindo pra chegar mais Pode trocar a comanda Que essa aqui não cabe mais Já chegou um shortinho curtinho Me pedindo pra chegar mais Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar Dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Seu som e seus teclados O bicho que eu mais gosto mora é de bala saia Mora de bala saia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de bala saia Mora de bala saia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de bala saia Mora de bala saia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de bala saia Mora de bala saia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de bala saia Mora de bala saia Mora de bala saia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de bala saia Mora de bala saia, debaixo da saia dela Música Seu som e seus teclados Música O menino viu, o menino viu, o menino viu Você feira a calcinha, o menino viu, o menino viu O menino viu, você feira a calcinha Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino viu, o menino viu O menino viu Trocava a calcinha pelo piso dental De tanto ver, isso acabou passando mal Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino viu, o menino viu O menino viu Trocava a calcinha pelo piso dental De tanto ver, isso acabou passando mal Mas o menino viu, o menino viu O menino viu, o menino viu Você feira a calcinha O menino viu, o menino viu O menino vê, você quer a calcinha Menino safado O menino vê, o menino vê, o menino vê Você quer a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê Você quer a calcinha Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino vê, o menino vê Trocava a calcinha pelo piso dental De tanto ver, isso acabou passando mal Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino vê, o menino vê Trocava a calcinha pelo piso dental De tanto ver, isso acabou passando mal Mas o menino vê, o menino vê O menino vê, você tira a calcinha Você tira a calcinha Você tira a calcinha Eu vou passar a mão na cachetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Todo domingo quando eu vou na casa dela Ela fica me querendo, morro de vergonha dela Sou alcanhado mas eu vou sair dessa Não aguento o fogo dela, eu vou só brincar com ela Todo domingo quando eu vou na casa dela Ela fica me querendo, morro de vergonha dela Sou alcanhado mas eu vou sair dessa Não aguento o fogo dela, eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na cachetinha dela Eu vou passar a mão na cachetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na cachetinha dela Eu vou passar a mão na cachetinha dela Eu vou passar a mão é na cacheta dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela É Gilson e seus teclados, volume 13 Eu vou passar a mão na cachetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Todo domingo quando eu vou na casa dela Ela fica me querendo, morro de vergonha dela Sou alcanhado mas eu vou sair dessa Não aguento o fogo dela, eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na cachetinha dela Eu vou passar a mão na cachetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na cachetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Seu som e seus teclados Olha a coruja gravando o toco Cavando o toco, cavando o toco O galeguinho do zóia azul Gravando o toco, cavando o toco Olha a coruja gravando o toco, cavando o toco O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho deu um chega na lourinha A lourinha lhe tirou, o galeguinho desanimou Olha a coruja gravando o toco, cavando o toco Cavando o toco O Galequim do Zóia Azul Cavando o toco Cavando o toco Olha a coruja Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco O Galequim do Zóia Azul Cavando o toco Cavando o toco Ô Galequim, mas se deu mal demais O Galequim chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O Galequim não chega na lourinha A lourinha lhe tirou O Galequim desanimou O Galequim chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O Galequim não chega na lourinha A lourinha lhe tirou O Galequim desanimou Olha a coruja Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco, o galeguinho do soiaço Cavando o toco, cavando o toco Olha a coruja, cavando o toco Cavando o toco, cavando o toco O galeguinho do soiaço Cavando o toco, cavando o toco Música Eu tô afim é de saber, quem fez esse fuxico pra separar eu de você Eu tô afim é de saber, quem fez esse fuxico pra separar eu de você A gente era free de carne e unha, não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí Eu quero saber quem fez esse fuchico A gente era feita e carne unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí O que eu quero saber quem fez esse fuchico Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Mas eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você A gente era feita e carne unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí Eu quero saber quem fez esse fuchico A gente era feita e carne unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí Eu quero saber quem fez esse fuchico Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Mas eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuchico pra separar eu de você Música É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão Segura essa lourinha, balança essa morena, sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado, na pegada do jucinho o povão da sacolada Segura essa lourinha, balança essa morena, sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado, na pegada do jucinho o povão da sacolada É na pegada do jucinho que eu quero ver, pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do jucinho que eu quero ver, o povão já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Gilcinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilcinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar e espalazão É que use seus teclados, volume 13 É na pegada do Gilcinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilcinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar e espalazão É na pegada do Gilcinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilcinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar e espalazão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, recaiba essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilcinho, o bovão vai sacolar Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Jusinho, vovão da sacolada É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pisado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver Vovão já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pisado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver Vovão já tá chegando pra dançar o esforrozão Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Não vou passar mais lá Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Não vou passar mais lá Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Que não é meu eu sei Tchau, tchau. Quando eu abri naquela curva, quase encobrindo com seu vulto, levava na mão aquela mala, e compramos para viajar. Queremos passar a lua de mel, bem longe do nosso lugar. Fugiu de mim. Mas fugiu de mim. Fugiu de mim. Fugiu de mim. Eu sei que o amor ainda existe. Um dia você vai querer voltar. Vai pedir desculpas, vai chorar. Meu amor venceu e vai ganhar. Fugiu de mim. Fugiu de mim. Fugiu de mim. Mas fugiu de mim. 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 Um dia você vai querer voltar Vai pedir desculpas, vai chorar O meu amor venceu e vai ganhar Fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Mas fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Tira esse chiclete do meu pé Tira, tira esse chiclete do meu pé Cansei de tanto de viver nessa agonia Sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero um sucesso, quero ser um passarinho Pra pousar em outro ninho, chega de pisar espinhos Cansei de tanto de viver nessa agonia Sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero um sucesso, quero ser um passarinho Pra pousar em outro ninho, chega de pisar espinhos Tira esse chiclete do meu pé Tira, tira esse chiclete do meu pé Tira esse chiclete do meu pé Tira, tira esse chiclete do meu pé 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 Cansei de tanto de viver nessa agonia Sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero um sucesso, quero ser um passarinho Pra pousar em outro ninho, chega de pisar espinhos Tira esse chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer E já faz tempo que vê, por amor e paixão Meu amor me largou, hoje estou na solidão Tenho que dar um jeito nesse meu coração É cachaça no peito pra curar a solidão Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer E já faz tempo que vê, por amor e paixão Meu amor me largou, hoje estou na solidão Tenho que dar um jeito nesse meu coração É cachaça no peito pra curar a solidão Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer Música Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro 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 Mulher é carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro É cara, é quando é boa Mulher só gosta de carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro A mulher é boa quando é cara É cara quando é boa A mulher é só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Eu não vou guardar dinheiro Sou gafarrido, bandeiro A mulher é só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL